Cacerato, Júnior, Arte, Vini e Yuri. E a Extremo que vem com o Diken, com o Benetete, Gratis Faction, Lias e a ZR. Gratis Faction já consegue fazer primeiro, leva o Júnior. Então, cortinas abertas ao espetáculo. Vamos que vamos. Começou mais um espetáculo aqui, mais um show de CSGO. Gratis Faction, leva o Yuri. A ZR, por enquanto está sendo bom para a Extremo. A ZR também pega o Vini. Só no tapzinho, aos pouquinhos, garantindo ali os primeiros abates. E também pegou o Cacerato. A ZR vai tentar mais um. Vamos tentar pegar o Arte. Não dá para ir bem para cima do Cachorro. Arte sem esperar que ele vai lá. Contra a Extremo, Vini. A passagem para o A. Vai dando a cara. O Benetete está cravado na saída da porta. Vai ser complicado passar para esse adulto, a equipe da Fúria. O Vini vai dando ali as primeiras espreitadas. Vai procurando o Pixel, vai procurando os adversários. Consegue um pouco de espaço. Tem o Varado, Vini. Joga muito bem a equipe da Fúria com um baitzinho pela casa. Gratis Faction. Júnior. Faz a limpeza do Cat. Faz a limpeza do Bombsite. Vai para os núcleos. Enquanto o Gratis Faction chega no céu, chega no Cat. Gratis Faction. O Sniper tem formação. Faz um disparo só com o Yuri. Consegue um ótimo atalto. Toma ali barulho na cara. Pela equipe da Fúria. A ZR. Complica a vida da Extremo aqui. Já vão recuando. Já vão chegando pelo Secret. Provavelmente vão tentar recuar e guardar esse armamento no próximo round. É isso. Vão guardar. Novamente a Fúria jogando só miolo. Dessa vez encaixa muito bem. É incrível. A Fúria, como ela consegue insistir sempre no mesmo posicionamento do mapa. E ainda funcionar. Dessa vez encontrar um espacinho ali. Pegando o primeiro kill. Tanto na rampa ali. O Elias pegou o primeiro. Mas depois trocaram esse kill. E depois essa entrada na A. Deu muito certo contra o Bentech. Tava fazendo um ângulo diferente ali o Bentech. Não é um ângulo tão comum assim. Mesmo assim o Vinny tinha o Prefire perfeito. Gostei esse round da Fúria. Com tranquilidade. Ainda guarda quatro armamentos. A economia vai dando aquela aumentada. É rico. Carta no 96, né? Carta noventa e seis. Salve galera de boa. Somok está fatalecendo o canal novamente. E está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte. E conseguirem tentar retirar a skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição. E aproveitar o site completo. Muitas skins de CSGO. E variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item. Você pode fazer a troca no próprio site. E resgatá-lo. Ou também vender se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo o prêmio no site também rapaziada. Você terá diversos benefícios. E mais vantagens. Somak case. Primeiro link na descrição. Está subida da rampa. Aliás, tem informação. Gratis Fashion pega o ártico. Yuri tenta o varado pela esboa. Não consegue encontrar o jogador. Junior. Novamente abre o seu escopo. Encontra a passagem do Vini. Pode ser para o CT. Gratis Fashion pega mais um. Quase pega mais um. Tem muitos disparos. Yuri consegue a trocação. Até cheguei a me enganar. Porque Gratis Fashion fez um flick muito bom. Mas o disparo não encaixou. Yuri aproveita o erro do adversário. Pega mais um. Yuri leva também o JK. A Zer chega logo depois para fazer o 3 em cima do Yuri. Junior. Ainda cravado. Cacerato está aqui perto do TR. Tentando pegar. E tem essa informação da Zer passando pelo fora. Tentando costinha. Cacerato. Marotou. Esperou. Jogou com paciência. 40 segundos da fúria. 2 contra 2. Tenta igualar aí. A vantagem é extremo. Junior. Vai esperando o Cacerato. 30 segundos para trabalhar. A C4 está com o Cacerato. Pode ser um bom round para a equipe da FURIA. Aliás. Junior. Faz a passagem para o CT. Eles vão querer fazer a entrada pelo terra. Talvez subir ali para o Cat. Para fazer o plant no ar. Desculpa, Rico. 15 segundos. Vão ter que trocar muito bem o Ben Tete. 10 segundos já. Meu Deus. Cinco segundos. Pode ficar complicado. Ben Tete. Junior consegue um ótimo disparo. Será que vai dar tempo de plantar? C4 vai indo para o chão. Um segundo. Consegue o plant da C4. Cacerato. Nos milissegundos restantes de round. Aliás. Vai ter que ir para trocação. Vai ter que ir para o Clutch. Contra dois jogadores. Cacerato com pouquíssima vida. Somente oito. Junior. Com sua WP. Colete dois. Junior. Para de correria da equipe da FURIA. O Artz é muito agressivo. Consegue levar o primeiro. Mata o Blast Faction. Marte. Vamos acompanhar com ele. Trocamos para o J.K. Equipe da Estrela. Vamos dar um round mais econômico. Está com o CZ. Está com o USP. E está com o My Eagle. Que já foi tirado do J.K. Com mais um. Mais um abate para o Cacerato. Aliás. Cacerato no MobSight. Pode cair duto. Ezra pode marotar. Em cima do Yuri. Consegue o maroto. Mas o Cacerato estava esperto. Para matar o jogador da Estremo. Seis a cinco. Pode deixar tudo igual a equipe da FURIA. Cacerato consegue mais um. Consegue matar o Benetete. Junior faz o ponte da C4. Sobrou. Aliás. Com a sua USP. Já tem informação do jogador. A FURIA. E o Artz chega. Depois dá aquela cavadinha. Já tem informação. Já ouviu os jogadores caindo. Yuri. Ava o Double Doors. A equipe da FURIA. Vai pegar posicionamento. Eziar. Quando dá cara o Cacerato. Pune. Pega o Eziar. Benetete lá pelo fora. Leva o Junior. Temos Benetete. Ainda vivos contra quatro jogadores da equipe da FURIA. Parece que vai recuar e guardar. Só que o Artz não quer deixar. É claro. Vamos sempre. Só no Tepzinho. Tira um pouco de dano. Mas o Benetete faz o abate do Artz. É isso. Tentou cachorrar. Tirar mais armamentos. Sabe que esse termo não tem grana para jogar o próximo. Então tentar tirar esse armamento seria muito bom. O Cacerato já vai dando aquela avançada. Vai se encontra. O que importa é que o sétimo ponto dá. É da FURIA. Você recupera para o jogo agora. Vai voltando. Vamos ver se o Benetete vai estar esperto para o avanço do Cacerato. O Cacerato está marotando. Só que o Benetete também está esperto. O Cacerato está mirando. Não me mirou até. Está saindo. Joga mais equado. Espera os avanços agora. A FURIA para cima da extrema. Vini. Enquanto primeiro. Leva o Eziar. Enquanto temos... Ainda! O Vini não abate. O Benetete leva. Boa. Com a 47 consegue mais um abate. Satisfaction. Yuri. Caiu a C4. Caiu a C4. 38 segundos. FURIA vai para cima. Faz ali uma boa coleta de informação. A C4 cai para o chão. Aliás. O Jhin não consegue matar o J. Kim. Sobrou só o Aliás. Vacilo da equipe. É extremo. A FURIA aqui não tem nada a ver com isso. Garante seu nono ponto. 9 a 9, Heiko. Processes roubadas no round anterior. E também colete dois. J. Kim aproveita para a movimentação. Leva o Arte. Cacerato não perdoa. Mata o J. Kim. Cacerato consegue levar. Mata o J. Kim da escada dele. Enquanto o Yuri leva o Benetete. J. Kim vai para cima. Que round isso. Viu o Arte. Tem informação. J. Kim aproveita. Leve o Gratisfaction. Sai na correria. Consegue se esconder. Vini. Mata o Liás. Era para ser um round rush da equipe. Aquela queimada. Tem a passagem aqui para a extrema. Só que o Vini está na posição boa. Acaba pegando o Eziar. Enquanto chega o J. Kim para levar o Benetete. O Benetete que tinha matado o Vini. J. Kim. Tenta o flick. Não consegue. Se recompõe. Recompõe. Troca de posição. Arte pela porta. Erro. Tiro. E, aliás, aproveita. Cima do Yuri também. Só nos steps. Acaba que perde o trocação com o Cacerato. Dois contra dois. Júnior. Eu já ouviu a passagem dos jogadores. Tem a informação. Ele que tentou pegar de costas a equipe da extrema. O Júnior vai fazer a abertura. A gente vê ali a cara de poucos amigos dele. Tentou disparo. Não consegue. O Cacerato faz a cobrança em cima do J. Kim. Tem 20 segundos. A extrema vai para o plant da C4. A equipe. O Gratisfaction. Tem a flash. Vai abrir o escopo. Consegue matar o Júnior. Olha o Gratisfaction. O que vai fazer? O Júnior da extrema. Tem a informação do primeiro. Só que o Benetete já tinha feito a passagem. Leva o Vini. Cacerato. Se esconde dentro do bomb site. A ponta do Doors e o Yuri. Já abre ali as portas. Tem que ser esmocado. É o que faz a equipe da extrema. Yuri. Cacerato dentro do bomb site. Vai perder o Gratisfaction. Na calmaria. Cacerato pega mais informação. Leva o Gratisfaction. Cacerato. Consegue matar o Lea. Só que ele é cobrado pelo Benetete. Yuri. Posição é boa. Leva o J. Kim. Benetete vai para o pote da C4. Temos Júnior. E Yuri ainda vivos. Benetete mata o Júnior. Agora a trocação é com o Yuri no X1. A flecha é interessante. Mas acaba a bala do Benetete. Para proveito do Yuri. Vai fazendo o deficiço da C4. E o décimo quarto ponto da Fúria, Reiko. Nossa. Ainda bem que acabou as balas do Benetete. Map point. Não para a Fúria. No vigésimo sétimo round. Aliás. Nossa. Cacerato. O time joga. Aliás. Para o outro mapa. Vini. Leva o Benetete. Leva o J. Kim. Vini. Mata meio Ziar. Aproveita isso. Todo o seu pente. Para um ótimo spray. Para chegar já a Fúria. Muito perto do primeiro Map Point. Gratisfaction. Dentro de disparo. Não consegue. E o Júnior finaliza. Primeiro mapa. Fica para a Fúria. Fúria fica para os brasileiros. 16 a 11, Reiko. 16 a 11. Que coisa linda. Então, senhoras e senhores. Jogo na tela. Fúria. Extremo. Yuri já consegue o primeiro abate. Leva o Liás. A trocação intensa do Alberetas do Vini não funciona. Yuri recua. Tenta pegar a informação. Benetete. Round já está com muita ação aqui na Vertigo. Yuri consegue levar o segundo. Vai ser o USP do Benetete. Mas Zezé consegue a trocação. Levando também o Cacerato e o Arte. Sobrou o Júnior. Tem a USP. Tem a informação. Está onde é que traz o jogador. Só que o Azear. Pode pegar a informação. A Molotov é interessante da extrema. Só que Yuri ganhou um pezinho muito melhor. O Azear já foi. Inclusive o JK também. Ele pode pegar mais jogadores. Tem isso e isso. A C4 cai. Benetete. Na trocação. Não. Ajuda muito na rampa ali. Yuri. Pode ter a informação. Ele já viu a cabeça. E agora sim. Executado. Gratis. Vax de guarda. Consegue pegar dois jogadores aqui pelo cimento. Tem a Molotov. Vai roubar mais um round. A equipe da Fúria jogando muitíssimo bem na sua defesa. Azear chega depois da construção. Pega ali o Yuri tentando marotar. O Art troca com o Benetete. E o Azear. Para seus adversários. Art. Dá a cara. Já pega a informação do Azear. Chega o Art no varado. Junior pode ser interessante. Seu posicionamento consegue levar o Azear. Enquanto o Yuri mata o JK. Yuri. Troca de posição. Gratis Faction. Tem a Molotov. Para se proteger. Para fazer passagem. Flash. Perde a C4. A equipe da extrema. Benetete tenta fazer. O avanço costinha. O Kassaraz está fazendo a marcação. Já tem a primeira informação. Toma a Molotov. Kasserato. Joga também a sua smoke de passagem. Benetete. Já tinha feito o avanço. Vai chegando aqui pelo Bomb Site. B a equipe da extrema. Kasserato. Fica cego. Se reposiciona. Vai se escondendo. Concede o bombo para a equipe da extrema. Só que tem a reposição. O Yuri está aqui pelo miolo. Tem o controle. Extremo do Bomb Site. Pode fazer o planche da C4. Só que o Kasserato pode marotar. Júnior. Vini consegue pegar o Benetete. Vini chega pelas costas. Yuri. Vai fazer um avanço. Kasserato. Mato Gratis Faction. Enquanto o Liás. Leva o Kasserato. Vini me posicionando. Mato o Liás. E a Fúria vai para o defuse. Garantido. E o 4.4x4. Tudo igual, Reiko. Tudo igual. Começou muito bem a briga lá pela rampa. O Archie cede o kill. Mas ele está lá realmente para fazer isso. Pegar a primeira informação. Buscar. Que a extrema olhe para ele. E o Yuri troca ali os kills. Junto com o Júnior. Novamente esse domínio rampa dando certo para a Fúria. Dessa vez com mais equipados. Mais bem armados. Para essa troca ali na rampa que é fácil. Está aqui marotando atrás da escada. Espera os jogadores avançar. A caixa protege ele. Olha o que faz o Kasserato. Ele está protegendo. A B está fechada. Ele leva também o Liás. Tem ainda o GK ainda vivos. O que vai aprontar? A Kasserato já faz o 3K. O Archie chega pelas costas. Na caixa honrada. Acaba levando o jogador. JK leva dois. Mais um Vini. Passou aqui do cimento. Júnior. JK acaba ficando com a Kim em cima do Archie. E com 11 de vida. JK novamente ele. Júnior. Tem a smoke que atrapalha. Só que agora vai dissipando. Ele consegue. Deu o Benetete. Acaba pegando ali no braço do Benetete. O Benetete que aproveitou. E leva o Júnior. Vini. Chega depois. Round mais rápido. Yuri. Aconteceu ainda. Pela amarela. A flecha é boa. Fica cego. Yuri. Aproveita o Liás. E o Azer finaliza o Vini. Agora o Kasserato. Contra quatro jogadores. Ele vai tentar. Ele vai indo para cima. Ele já tem a informação do Plante. Ele está no bombe certo. Kasserato. Encontra o jogador. Leva o primeiro. Está pelo cimento ainda o jogador da equipe do Extremo. Pode ser a posição interessante. Tem ainda pela rampa. Olha o que vai fazendo o Kasserato. Tem defuse kit. Tem ainda uma HE. que vai tentar jogando pela rampa. Vai dando a cara. Recupera. Tenta procurar nas costas. Vai tentar o fake. Dá aquele cliquezinho. Encontra o Woke. E Kasserato vai tentar indo ninja. Vai direto. Procura o jogador. Vai na faca. Não é possível. A gente acaba não encontrando. Não é possível. Olha o que faz o Kasserato. E é ponto da fúria. É ponto. quieto ainda. Exatamente. Então. Décimo sétimo round. A Extremo ganha o Piston. Mas até aí estamos todos acostumados. Easy A. Leva o Aris. Do segundo pela liga. Olha o que faz. No 4K. E finaliza o Liás. No sexto ponto. Já executa o smoke extremo. Dá a cara. Acaba ficando sem visão. Kasserato. Mas deixa o Benetet com 14 de vida. Finaliza o Vini. E o Yuri chega logo depois. Passa o Teknari. Leva o Liás. Easy A. A posição dele é boa. Consegue matar o Kasserato. Mas não consegue trocar com o Vini. Pode ser um ótimo round da fúria. Da recuperação. Vini. Já tem mais informação. Tá pelo miolo do Gratis Faction. Vai chegando. Passa o Zagro. Faz um ótimo flick. Levando o Vini. O Junior logo depois mata o J.K.M. Gratis Faction é o único vivo. Não por muito tempo. Fala dele. Gratis Faction pode ter marotado. Pelo posicionamento. A Arte. Faz a passagem da rampa. Começa a fazer o Kling do Bomb Sight. Bratis Faction com 10 de vida. O Vini finaliza. Desculpa. J.K.M. 58 segundos. Vai dominando aos pouquinhos. O Bomb Sight A. Equipe da fúria. Toma a flecha. Easy A. J.K.M. Reposição é boa por parte dele. Vamos ver o que tem que aprontar a fúria. Easy A. J.K.M. consegue matar o J.K.M. Enquanto o Easy A leva o Arte. J.K.M. Tem lá. Já ouviu a passagem dos jogadores adversários. J.K.M. consegue levar ainda o Vini. Complica novamente. Tem o J.K.M. e o Cacerato vivo somente de pistolas. Veríamos se eles vão aprontar alguma coisa ainda para a equipe da extrema. J.K.M. Faz a abertura. Tem o pezinho. Não consegue os disparos. J.K.M. abatindo. Cacerato consegue levar um. Consegue levar dois. Quem chama não quer outra. Mas o J.K.M. finaliza. Deixa tudo igual. 12 a 12. Dá um bom dano econômico no final o Cacerato. Mas mais uma vez. Tem o jogador mais avançado descendo a rampa. J.K.M. Já vai fazendo a passagem. Consegue um pouco de espaço. O Benetete acaba levando o Cacerato. Tem a informação do segundo jogador. O Vini faz a trade aqui em cima do Benetete. Enquanto o Yuri mata o Eziar. Aliás, leva o At. Gratisfecto mata o Júnior. Fica um 3x2. O J.K.M. tem uma costinha. J.K.M. Pode pegar a passagem do Yuri. Está aqui pela rampa. Consegue a informação do Vini. Que vinha de faca na mão correndo. Posicionamento do J.K.M. Salva até então a equipe da Extremo. J.K.M. 28 segundos. Complica para a fúria. Yuri está perto da C4. Faz a movimentação. Ele é ouvido pelo J.K.M. Que novamente faz a abertura. Pode pegar novamente o Yuri. Pode pegar novamente a passagem do jogador brasileiro. E é isso que ele faz. Jogou. Flashbangs e tudo mais. Agora tendo um pouquinho mais de utilitário. Utilizando melhor. Um cachorro. Acentrada. Finalmente tirar essa posição muito forte. E olha ele que vai aprontando a Extremo. Vai para o avançado. O Art consegue levar o Gratisfecto. Só que o J.K.M. No varado dentro da Smoke. Mata o Cacerato e o Art. Nossa Senhora. Ele não esperava. Ele tentou. Conquistou a sorte. Júnior. Cravado. J.K.M. O que está sendo aqui? A maior dificuldade da equipe da fúria até então. Easy R. Com a sua sub. O time do Yuri é bom. O J.K.M. Está na marcação. Faz o pezinho. Olha o Yuri. Pode pegar dois jogadores. Pode deixar tudo igual a quantidade de pessoas. O Vini faz a abertura. O Vini faz a abertura. Consegue matar o J.K.M. E o Yuri depois com a ajuda do Vini. Leva o Easy R. Agora é um 2 contra 2. A Molotov é muito boa para o plant da C4. Tem o Benedetti que acaba errando o HE. O time brasileiro consegue mais espaço. Pode chamar para o Overtime. Yuri. Quanto é 47? Olha o Yuri. Vamos ver que ele vai aprontar. Já tem informação da posição. Olha o que faz o Yuri. O 2K para chegar no Overtime, Reiko. É isso. Leva para o OT. Você recupera no momento certo. Para os guardas já caem. Gratis Fetch novamente na sua posição. O Yuri consegue levar o J.K.M. Yuri que vem jogando muito bem aqui nos rounds finais de Fúria Extremo. Cacerato. Bata o Gratis Fetch. O Cacerato. Leva o Easy R. Tem mais Liás e o Benedetti vivos. Tem mais... Liás e o Benedetti vivos. Cacerato. Yuri. Faz o ponto da C4. Dá uma acalmada na equipe da Fúria. Vai recuando já Extremo. A Fúria faz mais um ponto no Overtime, Reiko. Vai ter que guardar. Lembramos que é o OT com 10K da Valve. É isso que tem que fazer mesmo. Fica numa situação. Olha o Yuri. Faz as granadas. Tem a Molotov. Easy R. Fica preso na Molotov. Yuri. O Júnior já consegue matar o Easy R. Enquanto o Gratis Fetch. Recupera aqui a fama para tentar os disparos. Yuri. No meio da Smoke. É muita fumaça protegendo ambos os jogadores. Gratis Fetch. Cravado. Despera de reposicionamento. Tem a Flash. Dá cara em cima do Júnior. Consegue levar o Júnior. Só que o Wart logo depois mata o Gratis Fetch. J.K. Mata o Wart. Yuri. Já cobra. Matando o J.K. Trade atrás de trade. Cacerato agora pelo meio. Elias defendendo esse avanço do meio. Já vai chegando para o Bomb Site A. Elias. Tenta que é outro. Não consegue. Tem informação. Pop Flash. Cacerato. Reposiciona. Tem informação do jogador adversário. Sabe que está dividido a equipe da Extremo. Vini. Molotov no cimento. Tenta novamente chegar. Pelo Bomb Site B. Enquanto o Benetete está aqui fazendo essa smoke para o A. O Elias está fazendo essa defesa. Mas recuado pelo Bomb Site B. Quarenta segundos. Vini. Que baita que é sim. Então toma. Para ficar esperto. De bom dia. Faz o punch da C4. Tem o Benetete com a sua CZ. E agora a passagem. Tenta procurar o jogador. Tenta procurar o disparo. Tenta procurar a informação. Tenta a informação. Pega o Easy R. O time da C4 consegue já mais um jogador. Chega com a Licoá tampando a cara. O jogador da Extremo. O Junior não encaixa. Só que o Yuri cobra. Leva o Benetete. Enquanto o J.K. Leva o Junior. Está escondido. Detalhe que o Art. Ele deu um abraço ali no Gratis Faction. Para finalmente fazer a troca. Enquanto o J.K. Consegue fazer 3 de kill no Art. J.K. A Serato vai chegando pelas costas. Enquanto o J.K. Está marotado aqui. Já muito perto do Bomb Site. Vini. Para a trocação. Yuri Vini. Para a trocação. Para ganhar o segundo mapa. E ir para a final. A Fúria se encerra por aqui. 19x15 para o time brasileiro. Que está na final do Vértigo. É isso. Eu falei. Eu falei.